Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas Hey, hey, hey E aí, gente, tudo bem? Olá, meu povo que come pão com ovo Hoje, antes de começar o vídeo, eu vou fazer um tipo um... Um boxer, né? No caso é um sacola Da loja de 1,99 Que legal, cara Sério, eu não conheço um lugar melhor que você vá Que é barato e tem muita coisa pra Natal Do que 1,99 Tô afim de dar uma mudada aqui, né? Camila é assim Camila espera passar o dia comemorativo Pra ela começar a comemorar e começar os enfeites É Antes de fazer a transformação aqui no nosso cafofo Muquifo e ninho, né? Tipo TV Revolucionária Ultra Jovem Com essa caixa aqui, gente Essa caixa aqui é o seguinte Você vai olhar e falar assim Nossa, que bosta, Camila Pra tanta caixa, por que você vai comprar mais uma caixa? Pra você Essa caixa não é simples Essa caixa é o seguinte Então, essa caixa é pra colocar isso dentro Mas, como qualquer pessoa normal Sabe que isso não cabe aqui Era pra ficar assim, entendeu? Eu vou cortar aqui? Não, não vou cortar Ou seja, eu me ferrei, entendeu? Eu não calculei o tamanho da minha extensão Cara, eu tô muito revoltada Sério Mas era pra isso, entendeu? Pra tampar Nossa, tô muito chateada, gente Vou comprar outra extensão menor Eu acho bem legal porque esconde Entendeu? Você põe a tampa aqui, ó Ele esconde Um relógio Um relógio é muito útil na vida do ser humano E eu não tenho um relógio na minha casa Porta-retratos Achei maravilhoso esse com cordinha, gente Sério Dá pra colocar, tipo, assim Sabe? Eu tô achando que o I-99 Ele tá muito mercenário Porque, assim, fala Ah, o I-99 Né? Kyakuen Só que, ó Muito produto Tipo, niyakuen Não é o I-99 Ficou mais caro, entendeu? Tem esse calendário Bem Japão, né? Tem a montanha aqui Que é já pra deixar aqui pra nós, né? Comprei isso aqui também Pra deixar ele pendurado, entendeu? Eu acho que vou deixar as coisas penduradas aqui, assim Isso aqui, né? Camila, que inútil você Só que não Isso aqui é uma decoração Eu gosto de decoração Isso aqui é aqueles negócios que tem no Brasil, cara Muito legal No Brasil Era um palitinho de sorvete, né? Que fazer Olha que lindo Mamãe, olha que legal Aí já misturo os vermelhos Né? Aqui Muito fofo esse Papai Noel, gente Olha, baratinho foi ele Esse aqui foi I-99 mesmo Foi Hakuen Achei bem trabalhadinho, ó Muito trabalhosinho, ó Fofienço Fofolho mesmo, olha Gostaram? Eu também gostei Pinha de cachorro Não aguentei, olha Tá um cachorro que é tipo o Toby, entendeu? Olha que maravilhoso Vamos ver se ele fica bonitinho com esse negócio Que poderoso Olha o poder dele Mamãezinha Não é? Não, tá bom, né? Então vamos decorar? O Natal O Natal é uma data bonita Uma data muito legal Legal, não é legal Tipo, é legal O que a gente pode dizer É uma data linda, né? Uma data maravilhosa Onde eu moro? Japão E aqui? Vou falar que não tem, gente Porque se eu falar que não tem O povo vai falar A gente tem que sempre se explicar Quando a gente faz vídeo A maioria são budista E entre outros Aqui não tem muito cristão Ou seja Eles não sabem exatamente O porquê que a gente Comemora, digamos O Natal, né? Comemoram mais por comemorar Natal Halloween Valentine's Day Essas datas, gente São mais assim Digamos que é importado O valor comercial A gente comemora já faz Muitos anos, né? O Natal Tirando que, olha, gente A decoração de Natal do Japão É fora de sério É lindo demais Iluminação a rodo É coisa divina mesmo Muito bonito Mas eles não têm ceia E nem panetone O que eles comem, gente? Eles comem muito frango Kentucky Inclusive Esse O senhorzinho aqui, né? Esse Kentucky Ele vem de frango, né? É um fast food É tipo um fast food Que tem aqui Cara Não tem mais como Você encomendar frango No Kentucky Esse ano Porque já esgotou Tipo Explorou Eles tapafou tudo Eles comem muito frango E tanto frango, gente Tem tantas outras coisas Pra comer Por que eu fico comendo Tanto frango, né? E comem bolo Como eu já havia dizendo Eles encomendam muito bolo Bolo de chantilly com morango O clássico é esse Noite de natal Se é dia de semana Não é feriado Todo mundo trabalha Que já liga algo muito triste O natal no Japão é triste Eu sempre falo isso As pessoas falam Ai, Camila Que horror, credo Você fica falando que natal é triste Cara Natal no Japão É tenso A gente trampa Ninguém, tipo Comemora, assim Como a gente Tal Tipo Jesus Ah, é um pouco chato É um pouco triste O frio mata O frio dói O frio É regaça Eu passei natal no Brasil, gente Há quatro anos atrás E vou falar pra vocês a diferença O calor da peste lá Você sai na rua É feliz natal É muito natal Né? E muita comida Muita fruta Muito doce Muita comilança Todo mundo na alegria Todo mundo abraçando Fazendo aquele auê todo Que frio É ninguém na rua Né? As luzes apagadas da noite A noite escura E Só que tem uma coisa Diferente aqui no Japão, gente Na noite de natal Os namorados Os casais Costumam Ter Noites Românticas Tá pesquisando Num site aí Esses dias Sobre reserva de restaurante Lotado Lotadaço Então você imagina os hotéis Né? Os hotéis Tão Costume deles, sabe? De ficar lá juntos Os dois Bonitinho Bonitão Tendo uma noite romântica É Ou seja Noite do dia 24 Os casais vão para o restaurante Trocam presentes Depois de comer Beber Tomar um bom vinho Né? Uns bons drinks Eles vão Crianças não precisa saber Pra vocês terem noção Tem até hotel Com tema de natal, cara É Se já tava passando Na frente de um Tem um papai Não é gigante Tipo gigantesco Mesmo Imagina Você nunca vai conseguir Uma vaga Numa noite De natal Nesse hotel Nunca Bebendo graças ao bom deus Jesus Sério Que esse natal Desse ano Aqui no japão Caiu Num sábado Sábado mamãe Sábado Porque quando cai de semana Cara É pra acabar Né? No passado Foi numa cesta Que caiu Até que ainda Sexta ainda vai Mas quando cai tipo assim Na quarta-feira Pá Cai tipo numa terça Pá Terça Nossa Ótimo dia pro natal Aqui não tem folga A gente trabalha Muito chato isso Quem mora aqui Vai concordar comigo Não tem folga na fábrica Não tem folga no trampo Ô indignação Que eu tenho sobre isso Mas o natal desse ano Graças a deus Vai cair num sábado Gente Ai A gente vai fazer Uma noite de natal Possível Eu vou gravar um vídeo Pra vocês Pra vocês verem Como é que é Assim mais ou menos A minha festa de natal Cada pessoa tem a sua Convido todos os youtubers Aqui do japão Gravar a sua noite de natal Pra galera entender Mais ou menos De como que é Então O meu ponto de vista Do natal aqui no japão É isso É inverno Inverno de matar Tipo zero grau Não comemoram O nascimento de Jesus Não comem panetone Nem tem ceia A maioria Os casais vão Para uma noite romântica As crianças ganham presente Isso é igual ao Brasil Mas quando cai dia de semana Não é feriado E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu nunca fiz um vídeo de natal No meu canal E eu acho que cada ano que passa A gente tem que ir renovando A gente tem que ir fazendo coisa diferente E eu espero que vocês tenham gostado Pessoas já até sabem sobre isso E a noite de natal Eu vou gravar pra vocês Com a minha família Provavelmente eu vou estar Com a minha família Com o meu namorado Todo mundo Cara nem dá pra ver direito As paradas que eu fiz Na boa Acho que eu vou dar pra minha mãe Esses enfeites Pra ela colocar a lareira 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 Que ela fez de papelão Ficou muito legal Isso é imprevisível demais Eu não sei se eu vou fazer Então eu já vou dar O meu feliz natal Pra todos vocês Meus pão com ovo Muito obrigado Por estarem comigo Esse tempo todo Esses anos todos Tem gente que tá comigo Desde os 2k 1k Desde os 500 300 inscritos Cara E eu quero agradecer de coração Por todos esses anos Que vocês estão comigo Todos esses anos também não Porque eu acho que tem Dois anos de canal Cara Assim firme mesmo Mas mesmo assim Vocês entenderam O que eu quis dizer Prazer muito grande pra mim Cara Tá aqui fazendo esse vídeo De natal em 2016 No mês de dezembro Com 197k Quase 200k Cara Quase 200 mil inscritos Isso é muito bombástico Pro meu coração E eu não tô aguentando Não tem estrutura pra isso não Tá foda Desejo pra vocês gente É um feliz natal Um ótimo ano novo Luz, paz, amor Mesmo aqui do outro lado do mundo Eu quero dizer Que eu estou com vocês Meus pão com ovo Meus seguidores Meus filhos Minhas filhas Aí isso cara Eu É isso Eu não vou continuar falando não Porque eu sou muito manteiga derretida E eu não sei cara Eu ultimamente não sei Fico pensando Como é que eu vou fazer Se um dia eu vou ter que falar Na frente de todo mundo É Todo mundo Vou chorar do começo ao fim Tem demais isso né cara Mas acho que com o tempo A gente consegue segurar um pouco Consegue se controlar Feliz natal Feliz ano novo Japonês é Merry Christmas Merry Christmas É gente Eles copiam o inglês Eles não tem Feliz natal em japonês Bom Se tiver alguém Me ensina aí né Porque é capaz de vir Gente falar que tem Merry Christmas É estranho É estranho